Tá querendo aprender a como alterar o idioma do seu Google Maps? Tá meio perdido aí como fazer essa alteração? Fica tranquilo, você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar o passo a passo completo e bem objetivo de como fazer isso. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, trago pra vocês um tutorial sobre Google Maps. Como você faz aí pra alterar o idioma dentro do aplicativo. Se você já gostou dessa proposta de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Então, sem mais delongas, bora lá pra tela do nosso smartphone que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso smartphone que você vai precisar fazer abrir o seu Google Maps. Aqui a gente tá na tela do Android, tá bom? Então, abra o seu Google Maps normalmente. E no seu caso aí, ele vai estar em outro idioma. Como vocês podem ver, ele está totalmente em inglês. Você vai clicar aqui sobre o ícone da sua conta, do lado do microfone. Vai clicar aqui em Settings. E aqui na primeira opção, ó, App Linguagem. Você vai clicar sobre ela. E aqui ele já te dá, ó, sugestão. Português Brasil e Inglês. Se o seu não listar o Português Brasil aqui, basta que você role pra baixo e procure o Português Brasil aqui na lista, tá? Basta clicar sobre ele e clique em OK. Ele vai reiniciar o aplicativo e automaticamente, pronto, ele já vai mostrar pra gente aqui o aplicativo Google Maps 100% em português, tá bom? Se no seu caso também a navegação por voz mudar de idioma, você também vai aqui nas configurações do aplicativo, vai rolar pra baixo, vai vir até Configurações de Navegação. E aqui, ó, Seleção da Voz, no seu caso, pode ser que esteja aí em inglês. Basta que você clique em cima e coloque Padrão Português ou coloque Português Brasil nessa opção de baixo. Se ela não listar aqui em Vozes Sugeridas, você vai rolar pra baixo e vai vir até a opção, ó, Português Brasil e clicar sobre ela e pronto. Já vai alterar a navegação aqui por voz também, tá bom? Um recado importante, se você tem iPhone, o aplicativo pra iPhone, ele pega o idioma do sistema automaticamente aí dentro das aplicações que você executa dentro do iPhone. Então, se o seu iPhone estiver na configuração português, automaticamente aí o aplicativo Google Maps também estará em português. E é dessa forma que você faz aí pra alterar o idioma do seu Google Maps no Android e também no iPhone. Então é isso, é só o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você,